No ano de 2005, 2006, eu tinha um voyagezinho velho E próximo, assim, uns dois quilômetros da minha casa eu tinha um posto Todas as vezes que eu passava lá, pastor crente Todas as vezes eu colocava cinco reais de álcool Naquela época dava mais de um litro, hoje não dá nem nenhum E o frentista me conhecia Então ele passou a não me perguntar mais quanto Ele só pegava a chave Aí um dia eu fiquei invocado, falei pra ele, meu amigo Eu nem te falei quanto, ele falou, não, eu sei que é sim A luz da reserva passou mais de seis meses acesa O carro não parava, mas também o tanque não enchia Você concorda comigo que tem gente que não parou, mas também não tá cheio? Você concorda comigo que tem gente que tá andando, mas o corpo Tá piscando Tem gente aqui porque Deus não faz coisa alguma sem antes avisar O painel acende, tá na reserva Tá na reserva O problema é quando você pega um percurso muito longo que não tem posto Ou quando a bomba queima É, de tanto que tá puxando Trabalha forçado Aí quando foi um dia Eu recebi uma vitória muito grande Que pra mim naquela época era muito grande E eu passei no posto e disse, hoje eu vou surpreender aquele frentista O teu dinheiro aqui Aí ele chegou E aí irmão, na bênção, irmão Falei, na bênção Pegou a chave e foi pro tanque Eu disse, você nem sabe quanto? Ele disse, eu já sei, é cinco Falei, hoje não Aí ele disse, dez Falei, não Vinte Falei, não Cinquenta, irmão Falei, não Olha o teu irmão E eu pensei, completa Não, você vai me ajudar Porque eu já vou orar agora Balança pelo menos um irmão Eu não vim abastecer cinco hoje não Eu não vim colocar cinco no tanque hoje não Fica de pé comigo